Xerife é um homem relaxado, com um comportamento extremamente infantil, que possivelmente indica alguma deficiência mental. Mas mesmo sendo assim, ele trabalha como xerife na cidade de Old Town. Por não ter inteligência ou capacidade o suficiente para trabalhar como policial, o xerife vive fazendo coisas loucas e estúpidas pela cidade. Pensando nisso separei algumas das coisas mais estúpidas feitas pelo xerife. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comeu uma loba Depois de passar a noite na casa do xerife, o Sr. Burgenkins finalmente percebe que ele se comporta feito criancinha, brincando com boneca, recebendo comida na boca e sendo totalmente dependente de sua mãe. Com isso Burgenkins decide ajudar o seu amigo xerife a se tornar um homem adulto, e diz pra ele que existem três etapas que devem ser cumpridas para se tornar um homem. Primeiro ele precisa tomar um drink, depois entrar em uma briga e por último dá uma trançada. Os dois então vão até um bar onde o xerife bebe pela primeira vez, e acaba ficando muito doidão, ele tira suas roupas e começa a atirar para todos os lados. Depois que o xerife se acalma e veste suas roupas novamente, ele descobre que o Sr. Burgenkins trançou com a mãe dele, e fica muito furioso. Os dois então começam a brigar, e acabam caindo da janela do bar dentro de um rio, e são levados pela correnteza. Quando eles conseguem alcançar a margem, os dois começam a discutir porque o xerife estava incrivelmente bêbado. O Sr. Burgenkins diz que pelo menos o xerife cumpriu a segunda etapa para ser um homem que é entrar em uma briga. Porém eles logo acabam sendo atacados por lobos raivosos que os arrastam até sua toca. Chegando lá eles encontram uma mamãe lobo que acaba gostando muito do xerife, e para não ser morto ele realiza a etapa 3, e trança com a loba. Porém o chefe da matilha aparece, e o xerife e o Sr. Burgenkins são obrigados a fugir, e eles só conseguem se salvar, porque Mr. Pirtles aparece e mata o lobo. Ah, e me faz um favor. Não conta pra ninguém que eu comi uma loba, tá bom? Vai ser estranho. Perseguição policial Quando o xerife é convidado para participar de uma série policial, ele começa a ser acompanhado por uma equipe que filmava tudo o que acontecia. Primeiro ele vai tentar resolver uma briga entre a linda e um mímico, mas acaba sendo enganado e encoxado pelo mímico. Enquanto procurava pelo mímico encoxador, o xerife acaba se deparando com um assalto no posto de gasolina, mas ele acaba se distraindo e deixa o ladrão fugir com o dinheiro. Com isso ele retoma sua busca pelo mímico encoxador e agora também pelo assaltante, mas ele termina tendo sua viatura roubada. Com isso o xerife segue a pé com a equipe de filmagem, atrás do mímico encoxador, do assaltante e agora do ladrão de carros. Ele acaba conseguindo encontrar a viatura toda desmontada, com um rastro de sangue no chão. Ao seguir o rastro, ele se depara com o Mr. Pickles usando a pele do ladrão e comendo um burro, o xerife tenta prendê-lo mas ele foge. Porém um anão fugitivo aparece e rouba todas as roupas e a arma do xerife, deixando ele pelado na floresta. Com isso o xerife monta no burro e volta para a cidade, mas ele é chamado para resolver um problema com crianças que invadiram uma boate e acaba pedindo algumas roupas emprestadas para sua irmã. O xerife então volta a sua busca pelos bandidos, mas acaba se metendo em uma briga com um cafetão, e acaba indo parar em um lugar sinistro, onde encontra o Mr. Pickles matando pessoas. O cão então faz o xerife pensar que matou o bandido, e ele termina sendo considerado um herói, mesmo tendo deixado vários outros criminosos fugir. Estamos atrás do mímico encoxador, do assaltante, do ladrão de carros comedor de burros, do anão condenado fugitivo, dos pirralhos, do cafetão e das prostitutas. Foi enganado. Quando o xerife estava em uma lanchonete, uma mulher muito bonita aparece e começa a dar em cima dele, e depois ainda o convida para dar uma volta. Essa mulher era na verdade a filha de um mafioso que o xerife havia prendido, e ela estava tentando usar o xerife para libertar o seu pai. Depois de ser avisado pelo Sr. Bojeks de que tinha alguma coisa de errado com a mulher, o xerife fica meio desconfiado, mas depois que ela o beija e fala que eles são namorados, o xerife volta a acreditar nela, e ainda aceita o convite para ir a um motel. Chegando lá o xerife vê uma banheira e fica doido para entrar, mas ele não conseguia tirar suas roupas sozinho, e pede a mulher para ajudá-lo. Com isso ela aproveita a oportunidade e rouba as chaves da prisão e vai correndo libertar seu pai. Depois de ser solto o mafioso resolve ir atrás do xerife para matá-lo, mas o xerife estava gostando tanto de brincar na banheira que nem percebeu que a mulher saiu do quarto, ou percebeu quando o mafioso entrou armado para matá-lo. Por sorte o bom Jenks e a mãe do xerife aparecem e o salvam, mas ele fica muito triste pois não entendeu o que aconteceu e começa a achar que sua namorada o abandonou. Ah isso é tão sexy, tá quente aqui não é? Tem alguma coisa crescendo em mim. Investigação policial. Quando um ônibus transportando alguns dos assassinos mais perigosos do país, sofre um acidente na estrada próxima a Old Town, alguns dos prisioneiros fogem e se escondem na cidade. Para conseguir prendê-los o xerife recruta Mr. Pickles para ajudá-lo a rastrear os fugitivos. O xerife então vai até o posto de gasolina para tentar obter alguma informação, mas ele só consegue descobrir sobre um ladrão de chicletes. Em seguida o xerife resolve ir ao banheiro, mas acaba sendo emboscado e estrangulado por um dos criminosos, mas Mr. Pickles aparece e o salva. Depois muito confuso com o que tinha acontecido, o xerife esquece dos assassinos fugitivos e decide procurar pelo ladrão de chicletes. Vendo a merda que o xerife estava fazendo, Mr. Pickles começa a eliminar os assassinos sozinho. Depois de perseguir um suspeito do roubo de chicletes, o xerife acaba encontrando os corpos dos assassinos e se lembra do trabalho que devia ter feito e dá o caso por encerrado. Porém um dos assassinos ainda estava solto e se escondendo na casa dos goldman e o xerife nem percebeu. Então para conseguir que o assassino fosse preso, Mr. Pickles faz o xerife pensar que ele era o ladrão de chicletes. Tô tentando pensar como um chiclete. Onde alguém botaria um chiclete mastigado e velho como eu? Libertou criminosos. Quando um grupo maligno de homens usando bigodes e suéteres começa a aterrorizar as criancinhas de Old Town, o xerife arma uma emboscada dentro de uma loja de doces e consegue prender todos os membros desse grupo. Enquanto isso Tommy estava procurando pela fada do dente e por isso ele resolve se disfarçar de adulto, colocando um suéter e usando um bigode falso. Porém quando o xerife vê Tommy na rua, o confunde com um dos criminosos e o prende na mesma cela que os outros membros do grupo. Quando os criminosos descobrem que Tommy era na verdade uma criança, eles têm uma ideia, todos raspam seus bigodes e ficam de joelhos. Assim que o xerife vê isso, ele começa a acreditar que todos eram crianças que haviam sido presas por engano e por isso solta todos os criminosos. Depois disso seguindo o conselho de alguns caipiras, o xerife monta uma armadilha para capturar os criminosos, usando um pôster de uma criança e um pouco de xixi, mas obviamente isso não funciona. Então o xerife decide se disfarçar de criança para conseguir atrair os criminosos. Porém no final o mistério Picles mata todos os criminosos, depois tritura os corpos, vende o sangue e dá o dinheiro para Tommy, fazendo ele acreditar que foi a fada dos dentes. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Tchau!